A gente tem que ficar de olho porque, assim, elas mascaram muito um quadro de doença. Aí você fala assim, o bicho tá bem num dia. Daqui a pouco, nossa, do nada, você tem uma aves, as aves você sabe aí. Tá assim, do nada o bicho ficou doente. Definhou assim, né? Definhou porque elas mascaram, se ela mostra que ela tá doente, ela acaba virando presa. Na natureza, né? Na natureza, acaba virando presa. Então, tá assim, ó, o bicho tá assim, é, cara, olha aqui, mamuque, aqui, ó, tô forte, aqui, tô sarado, não sei o quê. Aí você apagou a luz do bicho, ó, agora eu posso descansar. E cai, cara, o bicho desmonta. É verdade isso daí. Então o bicho tenta se segurar, ele tá assim, ó, às vezes assim, ó. E aí você faz assim, tá tudo bem? Você pode ser, o bicho tá assim, ó. Tá olhando pro nada, assim, pro horizonte, assim, já tá a alminha saindo do corpo já, cara. Porque eles escondem muito isso daí. Então a gente tem que ficar de olho, assim, viu uma coisa diferente. De repente, uma coreza na narina, respiração mais ofegante, pena muito arrepiada quando não era pra tá, falou, opa, alguma coisa tem. Bicho que não põe muito o pé no chão, que fica mancando, né, às vezes pode ser uma polodematite, um bubble food, que a gente chama, que é uma ferida que forma no pé do bicho, e aí acaba a gente sendo palco de bactéria. Aquilo lá acaba tendo um processo inflamatório, começa a inchar, de repente pode perder um dedo, ou até o pé inteiro. Eu vi isso em pinguim lá em Ubatuba. É, então... Eles põem até uma meiazinha, fica muito... fica simpático. Diferente, é. É realmente, é... são cuidados que no cativeiro, né, é um ambiente doméstico, assim, a gente tem que ter. A gente tem que se atentar com isso daí, porque o bicho na natureza, ele tá voando mais, porque ele tá procurando comida, ele tá procurando parceiro sexual, então ele tá voando, se movimentando, se alimentando, às vezes, de carcaças grandes, e aí acabar desgastando o bico, desgastando a garra, e aí como em ambiente doméstico não tem isso daí, às vezes a gente tem que fazer o pé de cura do bicho, tem que fazer o bico do bicho... Você tá brincando? Verdade, cara. Você faz a unha das suas aves? Faço. Ah, uns três meses dura mais ou menos. Tem até prazo! Tem mais ou menos prazo, cara. Tijouro, velho, tijouro, tem que fazer. E como é que é fazer a unha do bicho? Pô, cara, ó, eu tô fazendo estágio com o cavalo, o cavalo tem também, por que que não... Ah, é verdade, né, tem o casqueamento do cavalo, da vaca... Casqueamento, tem pra alinhar os dentes também, né, você abre a boca lá, você vem com a... Ela falou, pô, isso aí eu conheço, hein, aí o cara com a broquinha, desgastando... Eu odeio isso. Porque, ó, então imagina, cara, é, então, imagina um bicho, por exemplo, um cavalo, 18 horas, o bicho foi feito pra pastar 18 horas, o bicho tá num coxo, numa cocheira, né, tá na cocheira lá, comendo, vai comer o quê? Umas duas horas por dia, três horas por dia? De ração, né? De ração, de feno e tal, o bicho acaba crescendo demais, cara, o dente, aí você tem que alinhar tudo pra não machucar também. Igual porquinha da Índia, né, se não desgastar o dente lá... Porquinha da Índia? Cresce tudo aí atrás. Um rato também, você tem que dar alimento mais sólido, alguma coisa pra ele roer, senão se você priva isso daí, cara, é, aí desalinha. Aí o bicho não come, porque tá machucando, tá doendo... Às vezes ele não consegue nem abrir. Não consegue nem abrir, nem consegue nem engolir a comida. Quando é o dente lá do fundo? É, e aí você tem que anestesiar, abrir a boquinha, alinhar tudo, deixar no ângulo certo, e aí poder tocar a vida, fazer um ajuste da dieta, né, e aí tocar a vida normal lá. Mas são cuidados, precisa ter. Punta num trampo. Uhum. Outro cuidado que precisa ter é na hora de adquirir uma ave de rapina, né? A gente falou várias coisas aqui, mas a gente ainda não falou sobre isso. Eu queria que você falasse sobre como que é pra adquirir, se é fácil, não é, como que vem, se tem que buscar, se vende avião, e qual que é o valor mais ou menos também, porque eu aposto que o pessoal quer saber isso. É, o pessoal pergunta muito. Muito. Olha, é... Eu sempre, às vezes eu pego assim, fico, né, eu lanço um vídeo na internet, aí eu paro assim, e se caírem em mãos erradas? Eu fico, e se utilizar esse conhecimento para o mal? Para o mal. Ah, faz muito sentido isso que você falou, eu também me pego às vezes, né, nessa questão. A gente tem uma preocupação, porque a gente tá passando informação... É, às vezes até de postar uma foto, né, porque o pessoal fala tanto, patoja tanto. Valeu, eu ia ver o baleu do grilo, é todo mundo preso pra dizer, aí você fica lá, caraca, e se, né? É, mas é exatamente isso, porque eu, assim, tem gente que me procura, ah, como é que tem, não sei o quê, o cara tá lá com um filhote de um bicho, que ele resgatou, foi no ninho, ele inventa o que ele quiser lá, né, resgatou, pegou do ninho e tal, e o cara, ah, não vou soltar, vou ver o cara lá com o gavião, vou ficar com o gavião também pra mim, né? E aí eu tenho um problema sério, realmente, com o pessoal que coleta os bichos, enfim, isso daí é crime, né, você alterar o ninho, você ir lá, pegar um animal que é da União, que é assim, que é pra todas as pessoas terem acesso a esse animal, verem o bicho, né, e pegar pra si, você não pode fazer isso daí. Pegar pra si, ou pra vender. Ou pra vender, é, um monte, olha aqui, ó, a coruja procriou aqui em casa, tal, ó, filhote de suindara, de cor de rasga mortária, tal, 200 reais, pra levar, pra levar, entendeu? E aí, esse é um problema muito grave, é, a gente sempre fala pra adquirir em criador comercial, porque imagina, você vai voar um bicho legal, num ambiente aberto, e aí, como várias vezes já aconteceu comigo, até postei algumas vezes lá, umas fotos lá, umas fotos lá, eu com as polícias, né, aconteceu, eu em casa, colocando meus bichos pra tomar sol, né, que eles precisam fazer a síntese da vitamina D, né, cálcio, enfim, aí ficou lá todo aberto, o pessoal achou que era maus-trato, porque o bicho tava lá no sol, não sei o que, não sei o que, chamou a polícia, aí a polícia foi lá, eu falei, não, vem aqui, seu policial, vem aqui, abre a porta, passa todas as informações, aí mostra o documento, enfim, tem que ter uma paciência, e eu acabo fazendo uma educação ambiental também com eles, isso é importante. Sim, é bom também, porque aí eles já ficam sabendo se acontecer de novo, já vão saber, não, aquele cara lá, a gente já sabe, né, tudo legalizado, exato, assim, eu sempre tento fazer, ter um bom relacionamento com polícia ambiental, com polícia municipal, né, com civil, enfim, militar, a gente tenta sempre, é, ter uma boa relação. Se dá bem com quem tem armas. Exatamente, é, pra não ser preso também, né, pra eles entenderem, pelo menos, que, pô, o cara tem um gavião, uma águia, e ele é o cara correto, adquiriu o criadouro, então, pessoas podem ter animais se houvesse exóticos em casa? Pode, desde que come o criadouro.